Há nove meses consecutivos, a intenção do consumidor em comprar e contratar serviços vem caindo no Brasil. A pesquisa de consumo das famílias foi feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo. A pontuação que mede o desejo de consumir do brasileiro é a menor desde 2010. O repórter Justiça convidou o Petrônio Dantas, um comerciante experiente, para voltar a esse ponto comercial onde um dia funcionou a papelaria dele. Tem quanto tempo que você fechou a papelaria? Tem seis meses, após seis meses mais ou menos. Em que momento você decidiu mesmo fechar a papelaria? Decidi quando a gente chegou a um ponto que não estava mais tendo lucro, estava só empatando ou perdendo, aí tivemos que fechar. O varejo de cadernos, borrachas e lápis neste local não suportou a crise, mas o negócio de cabelo e barba do Jonathan Bittencourt prospera. Você está feliz com o negócio aqui? Com certeza, muito feliz mesmo. Está dando para pagar minha faculdade, comprar meu carrinho, minha moto, está tranquilo. É, existem segmentos do varejo que sofrem menos os efeitos da crise. A consequência da crise para os diversos segmentos do varejo é diferenciado. Alguns têm uma queda muito mais acentuada em relação a outros. Os que vendem, que ofertam produtos que poderiam ser chamados de superfluos, que podem ser adiados em termos de compra do consumidor, esses sofrem muito mais em períodos de crise do que outros segmentos que ofertam produtos considerados mais essenciais. Uma pesquisa recente da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, registrou 78,4 pontos em outubro. É a menor pontuação desde o início da série histórica, em 2010. O número é do levantamento chamado ICF, Intenção de Consumo das Famílias, e mostra a redução de, digamos, do desejo de comprar do consumidor brasileiro. É o nono mês consecutivo de queda. Olha só, a Alessandra já chegou a comprar seis pares de sapatos de uma vez só. Sem estar na promoção. Porque você comprar seis na promoção é coisa, sem estar é outra, né? Mas hoje, esta ex-consumista, que continua a ser hipnotizada pelas vitrines, foi transformada pela crise econômica. Como que eu percebi? Eu comecei a perceber que não estava mais dando, que não estava mais sobrando tanto, que não estava mais indo. E aí eu, não, vamos lá. E aí as mudanças, essas todas que eu já falei, foram acontecendo aos poucos. E hoje, realmente, eu vi. Tipo, minha mãe estava aqui semana passada e ela percebeu que eu sou outra pessoa. E, assim, eu não gasto mais à toa. É, com tudo, assim, até em relação ao meu filho, né? Eu fico controlando até a quantidade de balões de gás hélio, a pipoquinha dele, e tudo, assim, é, tem que ser. Tá tudo na promoção? Algumas peças sim. E qual que é o percentual de desconto? Antes eu não tinha noção do que eu gastava com nada. Absolutamente nada. É, hoje eu sei no mês o que eu gastei com o supermercado, o que eu gastei com a minha secretária, com o colégio. Eu coloco tudo na agenda, sabe? Assim, eu coloco até, por exemplo, eu tenho um filho de três anos, então termina que eu vou para muitos aniversários, muitos eventos com ele, termino dando bastante presente. Até isso, eu selecionei. Alessandra está aí para confirmar as estatísticas. Ela ainda é uma assídua frequentadora de shoppings. Só que tem um detalhe. Antes só comprava no shopping, só no shopping. E aí eu fui mudando aos poucos. Depois eu passei a comprar só em época de promoção, no shopping. Hoje eu já não compro mais no shopping, eu vou no Outlet, que fica próximo à Brasília. E aí eu já compro a mim, para o meu filho, e aí é assim. E realmente eu consigo preços melhores lá do que no shopping em promoção. Em geral, a gente poderia dizer que produtos mais caros, produtos de valor agregado mais alto, talvez sofram mais em função, vamos dizer assim, da seletividade do consumidor. Ele está procurando custo-benefício nesse momento. Então, o produto que tem um custo muito alto em relação ao benefício que vai oferecer, provavelmente vai ser descartado. E ele vai estar procurando aquilo que vai atendê-lo de acordo com o que ele tem no bolso naquele momento.